Então galera, estamos seguindo viagem E tá muito frio Porque a gente tá até descansado dentro do carro Muito frio E qual que é o nosso trajeto agora, amor? Foi pra Laplau Sim, a gente foi pra Linnick depois Dormimos, acordamos E foi bem rápido A gente só saiu pra jantar, acabei não gravando nada Mas agora a gente tá indo pra Helsinki Né? E a gente vai conhecer um pouco da cidade Não vamos dormir em Helsinki, já vamos seguir viagem Mas eu vou mostrar tudo pra vocês aqui Você é que é verdade, não sei Ah, é? Mh mh Tá bem Doorda lá com a fronte sair desse cara Deve ter fazback, de tirar fazback O que é que é que é que é? É... Porém Aqui Aqui E apaga um pouco Meu Deus Agora vamos tomar um café. Cuidado pra não ter quebrado, né? Vamos tomar um café. Gostoso. Todo dia é isso, gente. Ele é meio louco. Hoje a gente vai tomar um café. Vamos, amor? Sim, vamos. Vamos sair por aí. Vamos tomar um café, galera. Olha como ele vai. De chinelo, gente. De chinelo. O problema ele tem. Olha isso. Meu Deus do céu. Não sente frio, não, seu irmão. Tem picante. Hum, seu filho? Acho. Cheio de picanha. Bonitinho, né? Desculpa, amor. Desculpa, amor. Eu peguei no seu chinelo. Tchau, galera. Vou tomar um café perto. Um cafezinho. E assim é a estrada, gente. Só neve. Só neve. Mas aqui tem bem menos neve que lá da penúltima cidade onde a gente estava, né? Sim. Estilo é para poucos. Ai, ai. Estilo é muito bonito, né? Tudo corre, tem. Então vamos, amor. Está com calor, amor? Está muito quente aqui. Ele está testando. Está testando se ele sentiu. Sei lá o quê. O quê? Tudo ou o que você quer, meu irmão? Um hot chocolate. Hot chocolate ou esse? Não pegue. Não sei. Essa. Viu? Não, são inteligentes. Se eu pegar tão rápido, ela vai um fio. Você não sabe, mas eu falo finangês também. Ah, é? Sim. Um monte de inteligência. De vergonha de rádio. É. Isso vai ver. Isso vai ver. Só para lá de quente. Muito gostoso. Vamos continuar? Já abastecemos, já comemos. Vamos seguir viajando. Boa viagem. Para nós. Para nós, não? Ele vai raciocinando direitinho, né? Sim. Então, galera. A gente chegou agora aqui em Recife. A gente vai andar de roda gigante. Vai conhecer um pouco da cidade. Ontem a gente estava em outra cidade. Só que eu não gravei nada. Porque a gente passou o dia inteiro na estrada. A gente chegou lá de noite. E a gente quis aproveitar um pouco. Nossa, que foi a minha e do meu cameramen que está gravando. E agora a gente vai andar de roda gigante. E depois nós vamos fazer a travessia com um carro, né? Porque a gente quer ir para... Letuânia? Sim, Letuânia. É. Tem que atravessar com... Como é que se chama? Feri. 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 Eu sei que ele falou. Então, vamos nessa. Acompanhe aí. Não está frio aqui, né? Está muito frio. Ah, é? Quanto graus? Deve estar fazendo, sei lá, uns 25? Sim. A última vez que eu mandei. Muito frio. O vento é muito gelado. A gente vai aproveitar, tá? Aham. Tchau. Bem quente aqui dentro. Que vista! Agora a gente está saindo de Helsinki, a gente vai seguir a viagem para Estônia. Vai ser bem legal. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like. Compartilhar muito esse vídeo que vai me ajudar muito. E se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau.